Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog, tem muita gente comentando que tá com saudade dos vlogs Então vou aproveitar que eu vou sair hoje, vou pro cinema, que eu quero assistir Jurassic World Então, é reino ameaçado, né? Tava louca pra ver esse filme, eu já vi todos os filmes do Jurassic Park Todos eles, um, dois, três O Jurassic World eu já vi também Já fui na Disney, já bem no carrinho do Jurassic Park Muito legal, mas não tem nada a ver, né? Então a gente tá saindo daqui a pouquinho pra ir pro cinema Então vou mostrar tudinho pra vocês Vou gravar um pouquinho de vlog Então como vocês estavam com saudade de vlogs, vamos de vlog Então bora pro cinema Chegamos aqui no shopping, íamos comprar aqui na maquininha Deixa eu ver o casaco no carro, porque a gente parou o carro bem pertinho da entrada Então se eu me assoi, sete, ainda são cinco e meia Aí depois a gente vai lá buscar A gente vai ficar andando com o casaco na mão Vamos assistir Jurassic World Semana que vem vai estrear Os Incríveis Quem é que vai ver os Os Incríveis? Na estreia Acho que vai vir na estreia, tomara que a gente consiga, né? Comprar na internet e igreja, tudo certo Será que vai ter muita gente? Lógico Ah, eu acho que não É lógico Será? Vamos ver, né? Abriu uma loja nova aqui no Cachê Shopping Evento gratuito Geekstar Não sei se essa é a loja Mas tem várias coisinhas, ó Não sei se... Acho que é pra vender, né? Tem aqui o preço, né? Aí tem vários bonecos, personagens Olha Toquinha dos Minions Pokémon Engelbud Tem até roupa, ó Pra quem gosta dessas coisas, olha só Fechou aquela que tinha do outro lado e abriu essa aqui Olha que legal Máscara de dormir Não, essas aqui acho que são, né? Máscara de dormir Essas aqui não Julia, o que você achou dessa loja, Julia? Eu tô falando pro Gabriel A Julia já tá toda empolgada Olha as camisas Livros Tudinho Vai, Julia O que você achou, Julia? Mãe, eu quero cobrar loja inteiro Eu posso cobrar É do seu dinheiro, pode Bom pra dar de presente, né? De aniversário Seu já passou, tá? Olha o unicórnio Pode me dar de dia Olha o Yoshi Aquele ali é o Perry? Não, mãe É do Ani Mais Fantásticos Ah, mas é o Ornitorrinho Mas é do Ani Mais Fantásticos Ah, mas tem que você... Eu só conheço o Perry Ah, o Yoshi Esse eu conheço Vai comprar nenhum, não? Eu vou Então qual que você quer? Essa aqui, eu acho Pra você e pro Gabriel? Tem das casas, deixa eu ver Tem mais, olha aqui do lado Do lado Tá cega a pessoa Não, acho que tá bom lá atrás Ah, tá Julia saindo feliz da vida Com as compras dela Ainda bem que ela só viu agora Se não ia querer comprar a coruja também Comprou um boné e um colar Chegamos na Riachuelo Que é a loja exclusiva da Julia Preferida, né? A Riachuelo tinha que ir patrocinada Eu já falei pra ela Toda vez que você postar alguma coisa da Riachuelo Roupa que você usou, comprou na Riachuelo Posta e marca a Riachuelo É assim que eles te acham Ela não me ouve, né? Não me ouve A gente precisa de calça Todo mundo tava me encarnando No outro vídeo que eu falei que eu precisava de calça Saí pra comprar calça Comprei um monte de roupa E comprei uma calça só Porque eu não acho É muito difícil achar uma calça que seja legal Ainda mais jeans Eu quero jeans Porque jeans Eu só tenho duas calças jeans Agora tem blusa da Cinderela Tem blusa da Minnie Os Incríveis Pra quem vai assistir Os Incríveis semana que vem Nossa, pra quem isso? Mas esse decote aí tá um pouquinho Decote não Essa manga, né? Essa manga aí tá um pouco decotada demais Vai ficar com os peitos saindo pelo lado Essa blusa aí de Power Ranger? E eu derrubei já um negócio aqui Que de Power Ranger? Ai, meu Deus Ai, 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 ai Meu Deus Não é do Power Ranger? É Viu? Change Mermaid Ah, não é Change, mas não é Power Ranger Eu quero Ah, vai te engolir É GG Tem outro ali Vai querer uma blusa de Power Ranger Esse é feio Ah, meu Deus do céu Ferrou Você que me mostrou Vai querer? Quanto que é? Não sei 40 reais Você acha que eu ia usar? Não sei Gente, dê aí sua opinião Depois você não vai botar pra ir pra praia Para, eu amei Achei uma calça aqui bonitinha Jeans Será que esse aqui é tamanho 44? 46 40 44 Ah, o problema é que eu nunca acho o meu tamanho, né? 40 100 reais uma calça de jeans Que absurdo Olha que lindo esse vestido Achei muito bonito Esse manequim tá meio magro, né? Então essa roupa tá muito grande nele Tá vendo? Aqui na cintura Olha aqui Mas eu gostei do modelo Bem bonito Ele é meio pelado Mas nem tanto Já fica os ombros, tá vendo? Aqui ele é de manga comprida Agora vamos ver o principal Que é o preço Júlia, me ajuda a achar o preço desse vestido aqui? Júlia cagou pra mim, né? Tá bom, daqui a pouco eu falo o preço Não achei o preço do vestido Mas também não tem meu tamanho Só tem 44 e 46 A blusa tá 60 reais A blusa Ah, achei 139 Agora 100 Quem nem tava procurando eu achei 140 reais achei caro Também não tem meu tamanho Que bom A gente tá aqui vendo as blusas Aí a Júlia mostrou uma blusa do Snoop Essa aqui, ó Aí o Guto Ih, do Snoop, você gostava Sua chupeta era do estoque A chupeta dela Do estoque O que você tem a dizer sobre isso? Oi? Porque sua chupeta era do estoque Ué, eu sei Ai, seu pai Você gosta de Snoop Sua chupeta era do estoque Gente, e ela não queria outra chupeta Só podia ser aquela E ela conhecia o desenho da chupeta Então quando estragou A gente teve que comprar outra Quando começa a melar A gente teve que comprar outra Igualzinho Porque senão ela não queria Pequenininha já cheia de vontade Eu vou sair na praia Eu vou sair na praia Eu vou falar Power Rangers Agora estão aqui na briga Porque ela quer levar o body do Power Rangers Isso aí não é de praia não Porque é transparente Eu sei que não Ah, tá Ah, o Guto gostou muito do body Tá super incentivando ela a comprar Essa é dessa aqui Gostou do Charlie Brown Depois dizem que mulher que gasta Olha só as minhas mãos Olha a da Júlia Olha quem tá com a sacola Cheio de sacola na mão Olha quem é que tá Então o Guto tá indo ali no carro Pra pegar o casaco E voltar pra comprar pipoca E vamos pro cinema Acho que hoje a gente nem janta, né? Ó Acho que hoje a gente nem janta É, janta pipoca Ou então na hora que a gente sair A gente pode comprar um balde daquele KFC E levar pra casa, né? Gosto muito Vamos ver, né? Vamos ver Já peguei o meu óculos Estamos subindo A Júlia tá assim Já tá frio lá fora Como é que eu trouxe o meu casaco Tá bom, então vai na frente Já Eu trouxe o meu casaco Só pelo meio Vai tropeçar Igual ela filmando Filmando hoje o vídeo Do tour pela casa Ela tropeçou na escada Quase cai Falei Não dá tempo de quebrar minha câmera, né? Pois é Ela só gosta de sentar aqui atrás No alto Sei lá Ela tá aqui Já trocaram de um lugar Trocaram de um lugar Entendi Já tô velha Vai ficar subindo essas escadas todas Quero saber quando que eles vão botar As escadas rolantes aqui no cinema Pra gente chegar aqui nos lugares Porque o dia eu não aguento subir mais não Porque se você não aguenta Você senta lá na frente Pois é Tem que ficar lá na frente Ai, tá muito cansada já Vamos embora Eu chorei muito Saímos do filme Júlia disse que chorou Pô, bicho Eu tô muito triste até agora Chorei não Mas o filme é muito bom Gostei Eu acho que não gostou não É, o Guto não gostou não Mas eu acho que já deixou a deixa Já deixou a deixa Pro próximo filme Agora a gente vai ir Comprar alguma coisa Pra levar pra casa Pra comer E vamos embora, né? Acabamos de chegar em casa Olha aqui a felicidade do Nego Oi Nego Ele não quer te dar ideia Ele tá brincando comigo Ei, bebê Esse é o mais importante Oi, bebê A Clara Ele quer ficar comigo Agarra o cachorro Nem deixa ele escolher Com quem ele quer falar Né, bebê Né, bebê É por isso ele mesmo Tá vendo? Nego Oi, Nego Então é isso pessoal O vlog de hoje vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique bastante no gostei Se inscreva aqui no canal E me acompanhe nas minhas redes sociais Um super beijo E até o próximo Tchau Se funda que tá maravilhoso Ai, peguei, peguei Meu Deus Ele pulou na minha mão Tchau